Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang Bom, já faz um tempo desde que eu gravei isso aqui, eu tinha pedido na última parte pra perguntarem se vocês queriam continuar a acionar a campanha Que eu só vou esperar agora chegar na data que falta, né? Não tem muito o que fazer, obviamente tem algumas guerras aqui e ali, mas nada tão sinistro, com o ponto de a gente ter que se ferrar muito Guarnição, você não tem nenhuma aqui, né? Mas enfim, como eu acabei não recebendo nenhuma resposta quanto a isso, eu vou continuar gravando até chegar na data Só pra me liberar dessa campanha e depois ninguém falar que eu não terminei ela, né? Tá, eu já coloquei pra construir algumas coisinhas aqui que vão beneficiar nessas cidades que estão com baixa ordem pública Nosso barco aqui, você já pode vir fazer outra coisa Tem um povoado aqui, ó, costeiro, que a gente tem guerra, então vamos lá dar uma visita Esse exército aqui, eu tava trazendo ele pra ajudar a defender Constantinoplo dos Sassanidios, né? Que a gente ainda tá em guerra com eles Não, não tão mais em guerra com eles Ok, então menos mal até Poderia então trazer você pra Batendo essa galera aqui em cima Temos alguns UNOS aí, com certeza deve ter algum UNO por aqui também Eu realmente não gostaria que atrapalhassem isso, então eu vou trazer você pra cá Aqui no level 3 a gente já começa a ficar mais decente nas defesas Não decente a ponto de enfrentar 3 exércitos dos UNOS, né? Mas dá pra brincar Com o level 3 a gente ganha uma elevação melhor pra defender Se eu me lembro bem Tá, dos meus exércitos que eu não mexi Você tem que colocar aqui Pode colocar aqui também Frota já mexi, Hilarius já mexi Flavius tá aqui pra defender de qualquer ataque dos UNOS Veritius tá indo atacar a PULON Você tá recuperando exército Você aqui, a gente poderia fazer uma emboscada pra pegar aqueles caras ali de baixo, velho Se der certo Só pra atacar as redes pra cá Você também tá se preparando pro ataque dos UNOS, né? Que pode ter algum Embora agora não tenha nenhum aqui por perto Faz o seguinte Vem até aqui pra mim Você vai fazer uma emboscada também Pra ver se a gente consiga assustar exércitos dos UNOS Tá aqui no meio e acabar pegando ele Tá, você é o Victris, né? Victris Adjutrix O que você tá fazendo? Cuidando da ordem pública das regiões aqui em cima, né? Tranquilo Tá tendo a rebelião do Gal ali do outro lado Vamos lá se preparar pra atacar ela Esse Gal, o Lês, viu? Fica me atacando aí Gemina Tá, eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo com esse exército aqui Acho que ele me ajudou no cerco de Constantinopla Mas, beleza Depois, experimento, eu tiro ele daqui Que no momento eu consigo mexer ele Ou é porque eu tô na instância? É, não Eu deixei ele aqui mesmo Tá, você Tá fazendo a defesa de Cártago, né? Aqui tinha uma província com uma ordem pública bem baixa Essa daqui de cima Chega mais pra cá Que pode ser que tenha rebelião ali Esse é o Fretensis Augusta Está aqui pra defender as ilhas pra mim, né? Aqui estão até com uma guarnição decente Só em caralhos aí mesmo Que é Pior a situação Mas basicamente De exército já mexe todo mundo Então agora é só passar o turno E ver se dá certo aí As nossas emboscadas Bastantes coisas sendo construídas Pra lá e pra cá Se não me engano é em 420 Que vem o Atila Começa a governar os Hunos E aí pra você fazer ele sumir Você tem que derrotar ele pelo menos 3 vezes em combate Não adianta você mandar herói Ou você espera até uma data Que eu acho que é 450 Ou 40 Que aí ele Morre naturalmente E aí os Hunos começam a se dispersar Porque enquanto o Atila não morre de vez Os Hunos Eles continuam Repondo os exércitos Pra aparecer no exército do nada Como se fosse a maré da ruína do Warhammer Pro dos Guerres do Caos Bom, muito bom ali Finalmente você conseguiu pegar a outra cidade Porque você ficou muito tempo Ele sendo cercado por Hunos E agora que você ficou livre deles um pouquinho Você já tá Indo pra cima Tá, o cara ele viu uma emboscada ali Só que ele Decidiu ir atacar Os meus povoados menores Gapits foram destruídos Você tá indo lá Pra deixar o Gapit Pra gente espalhar a melhor religião Bom, aqui Eu tenho até guarnição Pra brigar com ele E Pitulomai nem tanto E agora que ele sai da cidade dele E é a única cidade dele Eu posso pegar ela E aí ele vai ter que fazer alguma coisa Porque ele vai ficar tomando atenção Não tem como ele manter essa intensidade Beleza Podia liberar o Egito, hein Vai ser o aliado militar Hum Mas aqui tem ouro Não, vou ocupar Eles tem outra cidade ali embaixo Acabei de ver Tem ouro aqui O ouro a gente não abre mão assim Isso aqui é o que? Não Tira isso aqui Algila A gente pode melhorar você Porque é uma velocidade meio difícil de chegar aí Vem Vou melhorar a guarnição Como é que tá a produção de alimento? 85? Então melhora a produção de guarnição aqui Vai adicionar Vai adicionar Um arqueiro e um lídio Já ajuda mais aí Porque esse aqui só adiciona Dois arqueiros É, também é bom, hein Aí vai ser O normal aqui é 10, né Então vai aumentar menos 20 De produção de alimento Vai ficar 60 Esse aqui vai aumentar de 20 pra 40 Tá, vai ficar 40 de alimento positivo ainda Então compensa E esse aqui vai ficar 20 de alimento Aí pode fazer mais um campo aí pra produzir alimento, né Vamos fazer algumas pás aí Pera, a Judéia Se uniu contra a nossa Aham É, a Alexandria ainda não tem guarnição nenhuma Porque tá convertendo a cidade ali Então Pode ser que alguém tenha que atacar ali A qualquer momento também Já dá pra atacar tiros ali? Vamos ver Nem que seja só pra devastar Pra atrapalhar eles Não tem ninguém defendendo a cidade de vocês E vocês tem guarnição? Muito pouco Eu poderia brincar de bombardear a cidade Mas são só resolver E tirar esse cara daqui Eu posso me julgar e virar meu vassalo também, né Que eles poderiam ajudar com a outra facção ali Eles tem um exército Não, esse exército aqui não é deles Hum Subjulgar seria bem interessante Eu vou subjulgar Se ele tiver algum exército é meu agora Tô vendo que ele tem um exército machucado aqui Tá, me vindo pra Alexandria agora pra repor o exército Porém ele nem vai conseguir se manter Mas Tudo bem O importante é ele estar ali pra atrapalhar os inimigos Tá, próximos exércitos Hilarios Desce aqui primeiro, vai Vamos ver essas belezinhas aqui Inclusive Vai ainda melhorar aqui a cidade e as duas cidades Vamos deixar isso aqui de lado por enquanto E você Ah, só vai dar pra recrutar na nossa própria cidade, né Que dá pra retreinar esses caras aqui Eu já tenho fantasia melhor que eles Mas enfim Então, construir ali mesmo Não tem problema Vamos atacar com esse que a gente tem Aplum Que são os separatistas germânicos, né Rebeldes Tá, eu vou lutar essa aqui Não tem como lutar na verdade Ah, tem sim Por que tem como lutar isso aqui? Não tem arma de cerco Ah, tá com brecha na muralha Então vamos lá Ok, está chovendo Não, obrigado Neva também não Chuva de novo Ok, chovendo com uma leve neva agora Cadê as brechas? Tem uma aqui É, todos estão aqui Esse cara está totalmente ferrado Porque a cidade está toda a vida devastada Então a liderança deles está muito afetada Eu vou mostrar as aneiras novas aí, né Fica aqui vocês Fica aqui vocês General aqui atrás Pikeman Não sei que momento vocês vão entrar Mas enfim Esse aqui são os nossos crossbows A gente recrutou aí, né A gente já estava com o arqueiro até agora no jogo E aqui temos os nossos Exato Obrigado aí o cara que falou o nome da unidade Aqui o cara que falou o nome da unidade aí Os defensores O resto você já conhece Tem essa cavalaria aí também Que a gente pegou, né A nova Os equitais dalmati A cavalaria de choque mais forte Que aquela que a gente tinha lá Os scouts Aquela era uma cavalaria vergonhosa Tá, vamos se aproximando aqui Porque o negócio de andar até lá em cima Eu não faço a menor ideia Mas enfim Pode ficar aqui vocês Vocês fecham essa entregada aqui Tem outra brecha em algum lugar que eu possa aproveitar? Não, né Todos estão aqui Os portões também estão tudo feitos A outra brecha é aqui Então não tem como aproveitar Para pegar catapulta Pode descer Tira de crossbow aquele cara ali já Já tem alcance Pode atirar Vocês passarem reto ali Vamos pegar aquela catapulta lá na frente Faz um loose formation E vamos lá pegar aquela galera ali Eu acho que tem duas Eu acho que vocês conseguem entrar aqui também Cavalaria Tem outra brecha aí Não, vocês vão tentar andar a mesma coisa deles Não sei Não, vem pra cá Passa reto ali Derruba os cavalinhos Tem pikemen aqui Mas a gente está atacando ele de vários lados Daqui a pouco eles vão correr Agora entrou aqui Entrou, entrou, entrou Pode dar pra ligar essa galera aqui Vocês não conseguem entrar O portão também está aberto Ou delícia Vocês aqui Vocês conseguem passar reto Pegar aquela catapulta ali Tem vocês aqui Quem vai dar dano aqui é ela Um monte de unidade aglomerada assim Opa, abortar missão Abortar missão Abortar missão Ok Ok, vocês agora tirando a cavalaria Vamos pegar aqueles caras ali Quebra essa barricada pra mim É, chegamos aqui na catapulta deles A primeira O outro grupo pode pegar o arqueiro aqui Correu Correu Pode descer bala nesses caras aqui Ou nesse aqui, melhor ainda Vem pra cá Acabou a munição do catapulta deles Então, maravilha Vira naquele Spikeman ali Crossbow Não tem nem como eles lutarem nisso aqui Olha o tanto de moral que eles perderam já 18 Eu não entendo perder moral Por causa das áreas devastadas Eu só não entendo porque Precisa perder ataque corpo a corpo E defesa corpo a corpo Porque tipo Você perder liderança Já simboliza que você perdeu vontade de lutar Você não deixa de lutar menos por isso Não tanto assim A gente vai ter que fazer uma volta maior Se a gente quiser flanquear esse cara ali Vou deixar um de vocês aqui Eles tem um problema para organizar a formação dos grupos aqui Esses caras não fazem a formação direito Você fica aqui quietinho Tá chegando aí que a Valeria flanquear Arqueiros, pode atacar esse cara aqui dentro É muito bizarra a formação que ela faz nos grupos Tá pegamos ali os arqueiros deles Agora é aquela hora gostosa Agora é aquela hora gostosa aqui Lide com isso, general E aqui, como estamos desse lado Correiro de novo Pega fujão Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui alguém Comemora não, vai atrás Quem perdoa é Deus Só dá uma lançada no estômago Toma O general dele já está indo para a vala ali Fugindo Vem um de vocês aqui Peguem esses caras aqui agora Todos eles estão desistindo já Nossa, vai tomar investida de colina É isso mesmo? Se continuar subindo é isso mesmo Ai, ai, ai Nossa, velho Ai, que dor, que deve ser isso Cavala, sei lá quantos por hora Colina abaixo Um bicho que é literalmente só músculo Esse cara está insistente aqui Desarqueiro, hein Eles ainda acham que vão ganhar alguma coisa Bom, eu não vou pegar esse aqui Obviamente Porque está literalmente Em cima do spawn Do exército dos Zulus Essa cidade Só que os Zulus estiverem circulando Não compensa pegar essas cidades Mais para o leste Passa a volta a vocês Acabou? Não tem mais ninguém 37 aonde? Caralho, os caras aqui fora Pega Correu Esse cara falou Não, vamos lá 37 conseguem Ok, vamos Não dá para devastar Então vou só saquear Eles já são rebeldes Eu queria só devastar a cidade Se algum aliado meu quiser pegar Ela fica à vontade E esses Zerdionos aqui Está machucado Está só opinar Agora está mais decente A defesa Não dá para melhorar ainda Mas enfim O Zerdionos que está aqui Está recrutando Aí é muito Não vamos deixar Encrutando na minha província Alguém conseguiu mexer A frota Já mexi Hilarios A gente pode tentar fazer uma emboscada Aqui para chamar a atenção deles Mas Talvez eles ataquem com dois exércitos No campo aberto Aí a gente tem desvantagem Pouca cavalaria Aqui o nosso herdeiro Está recrutando o exército Está indo Não vai para lugar nenhum Você Você tinha vindo aqui ajudar Na rebelião dos gauleses Vamos atacar eles aí Correram Acho que atacar de novo A gente não ganha Então espera aí Você está guarnecido aí O exército dele está meio indecido Do que ele quer fazer da vida Ele não alcança Não, ele alcança a cidade aqui de volta Então Vou fazer uma emboscada Para ele Mas não consigo Ah que eu peguei a cidade nesse turno Esquece Tá Você já mexi Você também Você que é incógnita Do que você está fazendo Aqui nesse exército O pikeman Não precisa de outro exército Para passar para ele Então Estou quase pensando Em me livrar de você Mas eu vou fazer o seguinte Volta aqui para essa província Que eu vou montar um exército Tá Daqui a pouco A gente construiu os negócios Que eu pedi ali E aí quem sabe Consegue segurar a ordem pública Que é um problema Esse povo que nos contenta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Passou aqui você joga flecha, lança, o que você tiver para jogar aí, velho. Ataca o testudo, né? Beleza, passa o turno. Eu passo o turno. Começa a batalha. Vamos acelerar enquanto eles se aproximam aí. Ah, a gente tem em frota, né? Para atacar também. Esqueci os detalhes. Vamos acelerar o inimigo. Espero que eles não sejam atacar para o outro lado aqui, que eu estou precisando usar ali minha... Minha cavala é escondida, né? Tá, pega a munição já enquanto vocês atirem aí. Acerta o camelinho. Acerta o camelinho. Acerta o Ligio! O Ligio aqui também está conseguindo arremessar algumas lanças lá já. Beleza, pode ir para cá, vocês são arqueiros, vão ajudar bastante. Correu, 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 correu. O Vague está vindo Cavalari aí, mano. Pode ir um de cada lado aqui. Ataque esse cara que está atacando a barricada aí, vamos lá. Acho que vocês matam os dois grupos antes de quebrar a barricada. Conseguiram pegar o grupo de arqueiros ali, porra. Vou deixar esse lead aqui preparado para qualquer coisa também. Vocês podem ir aqui. Agora. Estão tentando tacar minha galera lá dentro da muralha e eles nem viram Cavalaria. Três grupos de arqueiros. Estão tentando tacar minha galera. Estão tentando tacar minha galera. Vocês podem voltar para a formação aqui. Estão tentando tacar minha. Estão tentando tacar minha galera. Os munições inimigos voltaram para a batalha. Tirem para eles. Só vai atirando ai e sejam felizes. Recuar o grupo de pikemen ali para tentar ajudar aqui a galera. A formação da cavalaria está impecável, eu diria. Mais parada impossível. Pega aquela galera ali. Se a gente cuidar dos arquivos, a gente vai ajudar na linha de frente. Ainda bem que todo mundo treinou no Beto Carreira aqui para cavalgar. Tem muita cerca para ficar pulando. Pega! Sagittarius! Será que eles vão conseguir acertar alguma flecha? Eu queria só ver quanto que estava a vida da muralha, mas não dá para saber. Dá para saber quando você coloca a mão em cima dela, mas como colocar a mão em cima dela? Quando tem uma utilidade de volta. Mas se os arqueiros morrem, a gente tem infantaria ali pronta para segurar já. Correu ai, beleza. Vamos ali para a barricada agora. Sabia que não, tem uns caras ali de maldade. Um monte do outro lado. Beleza, mais flecha para eles usarem aí e a gente tira eles. Acho que mais uma saia levada. E quebrou. Quebrou, 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 quebrou. Quebrou, 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 quebrou. Quebrou, quebrou. Vem para cá. O general deles já era. Vai para cima aqui. Está parecendo que a moral dos caras está abalada. Galata guys! It's over Anakin I have the higher ground I have the higher ground I have the higher ground I think they were going to go before I have the higher ground I have the higher ground This is something I really like I have the higher ground All the players I have played Medieval, Atila And was just that I played Ah, eu joguei o Shogun também. Embora eu não ter jogado muito. Não é muito a minha praia. Então os cara correu, eu vim pra cá vocês agora também. Cavalaria, pega esse cara ali. Isso aí já era. Vocês trocam aqui. A parte for ofensiva agora, esquece defensiva. Eles vão ser cercados não importa o lado. O mais vocês estão tentando empurrar e ir pra fora. Foi isso que ele disse. O mais vocês estão tentando empurrar. 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 Alcançou aí. Olha pra trás galera. Surpresa. Vocês também olhem pra trás pessoal. Surpresa. E aí correram, óbvio. Cada um perseguindo seu grupo aí. Acabou. Só perseguir agora e acabar com esses exércitos deles. A parte boa de estar cercada é que não vai fugir muito até eles conseguirem correr. Quantos tem aí? 13. Dá uma acelerada aqui. Joga eles no mar aí, velho. Pega essa galera aqui agora. Pega essa galera aqui agora. Tem 17. Não adianta correr não, gente. Não adianta correr não, gente. Aqui já foi praticamente. Pega esse aqui agora. Tem 17. Agora pode acelerar mais porque esses grupos aqui são os últimos. Agora pode acelerar mais porque esses grupos aqui são os últimos. Esse aqui só tem um. Normalmente ator e mata ele. Não matou, pô. Torre. Já era. Dois aqui. Oito, cinco. Tá de boa. Vitória heróica. Beleza. Vamos pegar a reposição. Volto sempre. Palmeirinha. 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 Talvez. Talvez eu perca uma. Espero que não. Mas vamos lá. Tentar defender. Palmeirinha. É meio impossível de defender com essas guarnição que eu tenho. Essas unidades aqui. Mas enfim. Ok. Eles vão atacar tudo do mesmo lado aqui. Dá para a gente... Torcer para o nosso catapulto fazer alguma coisa que ia destruir a deles antes. Vamos colocar uns arqueiros aqui também. Para bombardear eles de flecha. Antes que eles causam muito dano aqui na gente. E aí vocês vão atacar aqui no portão. Matou a equipe mas a gente seja mais forte então espero que ela mate bastante. Mate bastante o exército inteiro. É... Olha o hipódigo. Tem um barricado que a gente pode colocar né. Tá aqui. Seria uma boa. Essa aí lá vai ser meio arriscada com... Eles vão totalmente atacar por alguma breja de muralha. Se eles conseguirem fazer uma. Então a gente vai ter que destruir essas catapultas deles. Se eles destruir as catapultas eles vão vir pro portão aí... Eles vão se ferrar um pouquinho mais para destruir qualquer coisa. Todo mundo aqui né. Perfeito. Então catapulta acerta lá. Ele vai mirar nos portões. Ele vai mirar na gente. O portão é resistente mas também não é imortal né. A gente conseguiu acertar uma catapulta deles. A minha torre não tá atirando... Não tem alcance. Tudo bem. Coisas que tem nos históricos né. A torre realmente não é um sniper. Comprada com uma artilharia. Porque a artilharia é feita para destruir as defesas da cidade. Então não tem porque ela ter uma defesa maior né. Então acaso eles irem vão acertar gente. Então... Fica aqui do lado por enquanto. E aqui eles querem essa brecha aqui aparentemente né. Vamos acertar essa briga de artilharia acabar. Vamos lá. Não conseguiu destruir mais nenhuma. É complicado esse negócio dessas cidades grandes terem menos guarnição que as pequenas. Porque elas não tem condição de guarnição. Destruir mais um negócio. Eles ainda tão bem longe de quebrar o portão aqui velho. Essa aqui é que tá com mais munição ainda então... Definitivamente quero focar nela. Deixei. Deixa eu ver que ele só apoia velho. Acabou a munição de uma. Essa aqui tem mais 3 saraivadas. 3 saraivadas. 70%? Acho que não destrói não. 2 saraivadas. 2 saraivadas. 2 saraivadas. 2 saraivadas. 3 saraivadas. 3 saraivadas. Mas acho que a gente perde essa cidade tá gente. Infelizmente nem precisa de atenção nessa rebelião de Roma. A gente recupera ela depois. Um vacilo meu mesmo. Tem que deixar um exército aqui em Roma. Apostas para esses casos. Um desespero um pouco mais... Estesíllimos adiverem tucos dos homens. Mas nesse gargalo aqui acho que é bem difícil de conseguir fazer alguma coisa. E mas eu posso. A gente não se procurar! A gente não pode seguir a forma. Não pode ver-se. A gente não pode ver. Na arma, não pode. Todos nós podemos usar! Agora vamos ver. Não pode ver. de invocar escadas ilusionárias para subir nas cidades, então vai ter que fazer do jeito antigo. A catapulta joga uma pedra na muralha e ela dá 5% de dano, os caras dão porradinha, soquinha na muralha e eles conseguem tirar a vida, não tem muito sentido, mas enfim, é assim que funciona aqui. Eles podem pegar munição enquanto vocês atiram neles aí, não vai ser nada agradável essa situação. Infelizmente eles não quiserem ir pelo outro portão né, porque até eu chegar lá já destruí-lo. Ok, segura que lá vem bomba. Vou deixar esse hacker agora dividido um pouco para lá e um pouco para cá, que aí ele consegue atacar os nossos inimigos que estão no portão. Vou acertar pelas costas ainda, que é ótimo. E se eu der assim que ele pegar munição, vou deixar ele aqui atrás, para acertar a galera por cima da infantaria. Tá, faz formação aí que a cavalaria deles está vindo, velho. Fica aqui vocês por enquanto, atira por cima deles aí, que vocês tem de munição. Estão tomando bastante tiro dos caras de estilingue ali fora. E estamos perdendo a muralha, hein. Pressiona aí para não deixar a cavalaria deslita, cara, velho. É muito estilingue. Tá, vem vocês para cá agora aqui. Vocês aqui também. Não vai dar para deixar vocês na muralha aí não. Se eu deixar as arqueiras aqui, parece que a gente não perde as torres, então vou deixar. O tanto que vocês conseguem acertar eles lá no portão, velho, por mim tá de boa. Conseguem acertar aqui. Vai capturar mesmo assim. Então pode vir aqui mais para trás para ter uma visão melhor. E chovam o inferno do inimigo, meus amigos. É isso. Vai ser um confronto longo e intenso nesse portão agora. Nossa, eu estou conseguindo jogar pedra aqui dentro. Vai mais para longe. Não faz luz, deixa eu colocar vocês aqui. Vai mais para longe aqui. Tá foda, os sniper ali, velho. Aí aqui a gente já sai do alcance deles, perfeito. Vamos ver se consegue acertar mesmo assim. É bom que tá caindo até mais flechas nessa distância aí estão. A parada aí atirem, gente. É, tem muita gente ainda. Mas estamos aí segurando ali, até então. Tá dizendo que o combate tá igual ali. Quando é de coisa de jogar a flecha dos inimigos, tranquilo. Poderia dar a volta com essa cavalaria, velho. Se você der a volta, a gente não vai fazer tanta volta que eles quase não estão brigando aqui. Vamos fazer o seguinte. É arriscado, vamos lá. É arriscado, vamos lá. É, velho, empurra aí que eles estão empurrando mais forte. Não tem como falar isso sem ficar estranho. Tá, tá começando a correr umas unidades dele. A munição dos Odisheelings tá acabando. E se eles durar mais um pouquinho ali, eu vou chegar com a cavalaria por trás deles. Eles não vão gostar muito disso. Os caras acham que a gente vai entregar a Roma assim de graça pra eles. Ah, tá. Derruba esse cara de armadura bonito que ele deve ser um general. O que aconteceu aqui, gente? A formação abrindo aqui. Melhor do meu lanceiro, tendo que arrumar a formação toda hora. Tá, a cavalaria sai do portão do outro lado lá. Beleza. O problema é que eles ainda tem cavalaria lutando aqui, né, velho? Estão meio machucados, então acho que não é uma ameaça pra gente. Já pode pegar mais munição e continuando atirando, velho. O trabalho de acertar é essencial pra dar apoio nas tropas. Agora é o general deles, hein. Agora é o general deles, hein. Se eles quiser acertar o general deles ali, ó. Matou o general, acabou a batalha pra eles. E aí eu vou começar a montar imediatamente um exército aqui pra começar a defender Roma, velho. Porque essa rebelião aqui tá complicada, velho. Tá, mais uma cavalaria deles que correu. Agora se a gente não tivesse conseguido destruir as catapultas ali, quer dizer, se a gente não tivesse conseguido abrir uma brecha aqui, além do portão, a gente tava fudido pra defender isso aqui. Qualquer brecha adicional. Tá, espero que a cavalaria deles voltem lá pra se matar. Como é que tá o general deles? Nem sei mais. Os portões banhados em sangue. Precisa correr de vez, cavalaria. Senão não vai dar. Tá, uma correu de vez, a outra ainda não. Vai tá safe, vamo lá, continua aí, velho. Agora é a nossa vez de empurrar. Agora é a nossa vez de empurrar. Correu a cavalaria de vez agora? Cara, que insistente. Ai, não tem muita insistência com a cavalaria, velho. Das duas catapultas dele vieram aqui se matar também. Uma já desistiu. Maximinos Bibulus, que nome lindo. Correu a cavalaria deles? Correu. Pega a sagrada estilingue. É bom que já deu tempo de se descansar, né? Pelo visto. Se a gente conseguir limpar essa galera aqui, a gente vai atrás das fantarias do portão. Tá, deu pra pegar dois grupos aí. Dois contra os dois. O veneradeiro tá ali ainda, fazendo graça. Dois grupos correram aqui. Pode ir perseguindo, até aparecer a bandeira. Bandeira de arreguer. Ok, persegue mais um pouquinho aí. Já tem 17. Quantos já mataram? 124, 119, 124. Seis, tá ótimo. Pega pra mim agora esses outros caras estilingue aqui. Os caras estão tão concentrados no portão lá, que estão nem precisando de um massacre que está acontecendo atrás deles. Ok, tá quase, vamos lá. Apareceu a bandeirinha, 20, 14, 11, 8. O resto é com a torre. Vamos lá, pega os arqueiros agora. Pode fechar a formação agora. Todos os projetos que eles tinham já foi. Escolhe um alvo aqui mais pra trás. Não precisa acertar ninguém. 4, agora adivinha o que vai acontecer, amiguinhos. Adivinha o que vai acontecer nesse exato momento agora. Vamos mostrar pra eles o peso que um cavalo é. Vai lá, vocês não querem entrar no portão? Entra aí, mano. Investiram na retaguarda, meus amigos. É isso que vocês estão sentindo agora. Recua, faz de novo. Deixa eu empurrar eles até eles entrarem no portão. Eles querem entrar tanto assim. Eu vou ajudar eles. Já voltaram a atenção pra lá de novo. Opa, vai lá. Vai lá pro portão, de novo. De novo. Prepara. Carga. Mais uma vez. Pode ser que o nosso cavalo ia correr, não é só brincadeira. Porque o monstro fica preso lá, toda investida. Tudo bem. Espera a ser distraído de novo. Dá uma segurada. Já estão distraídos de novo. Já. Pegue o general deles de novo aqui. Que ele não é anti-cavalareiro. Ok. Recua. Recua. Mas parece que tem uns caras que estão putos. Vindo atrás da gente. Ok. Não sei, com flecha eu vou até começar a atirar flecha de fogo, eu acho. Nossa moral tá bem alta ainda, né? Flecha de fogo lá no fundo, pra ajudar eles a correr. Não sei, com flecha eu vou até começar a atirar flecha de fogo, eu acho. É a flecha de fogo mais vestida de cavalaria, a liderança deles vai embora. Ah é, tá em 18, moral. Vai reduzir mais. Tá pegando só eles que eu tô jogando lá no fundo, então... De boa. E se eu conseguir pegar o general deles numa investida 10, que eu não sei se ele tá na frente ou atrás. Tá começando a piscar ali umas unidades deles. Várias. Correu uns piqueiros aqui, a gente já vai perseguir já. Mais uma investida. Volta. Preparou pra pegar esses piqueiros que tá fugindo aqui, ó. Já voltaram, então recuam. Mais um piqueiro fugindo. Volta lá pra dentro. O general deles agora tem 80 vivos. Os nossos corvores estão empurrando todos eles pra fora, porque a gente já tá na metade do portão ali. Persegue aí, tá correndo. Eu vou abrir mão, né, velho? Caveirinha pra eles. Prepara mais um vestido na retaguarda deles ali. Todo mundo debandou. Capturamos o portão de volta. Avançar, avançar. Todo mundo. Correu todo mundo. É só perseguir, velho. Volto pra muralha aqui. Não sei se tem um alcance melhor pra acertar a galera. Entendido. Escute, equipe. Muito bom, velho. Eu sei que eu falei que eu ia colocar mais cerco de rebelião pra vocês, mas como é um cerco defensivo em Roma, acho que vale a pena. Até mais que foi bem legal. Sério, eu quero muito ver como é que tá esse portão, velho. Primeiro aqui, ó. Só essa parte aqui. Olha isso. Tanto de cavalaria que a gente teve que segurar isso aqui. Então eles chegaram até aqui no máximo. Quatro, três, tá ótimo. Pega ele ali. Pode ser daí que o ex-arqueiro vai acertar alguns. Eu acho que nem consegui matar o general deles, hein. Eu acho. O ex-arqueiro ajudou muito no portão ali, velho. Mas aquela bala ali não correu até agora, mas acho que ela vai correr depois da batalha. Dá uma mina acelerada aí, enquanto a gente persegue. Ele tá ótimo. Tem seis ali. É só se você arremessar as armas de vocês aí que você mata eles, mas enfim. Vamos ver o último sobrevivente. O último sobrevivente parou. Parou pra encarar. Parou pra encarar. Parou pra lutar contra todo mundo sozinho. Tá lá brigando de escudo. Está muito. Muito bom, gente. Beleza. Até mais, rebelião. Reposição com certeza. Aqui não precisa fazer nada. Só resolver. Ok. Atributo ganhado. Bônus de luta. Mais cinco de ataque de defesa corpo a corpo pro comandante. Que defendeu aqui. Muito bom. Como é que estamos aqui de alimento? Onde está faltando ainda? Itália. Salinhamento aqui também está horrível. Inclusive eu tenho que colocar um exército aqui, como eu falei, né? Que não está dando, velho. É muito ataque nessa cidade, velho. Rebelião atrás de rebelião. Tá, eu vou fazer mais esse turno, né? Embora o vídeo já tenha... Na verdade não. O vídeo já deu uma hora, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, gente. Então, começar esse vídeo por aqui. Na próxima parte continuamos aí defendendo nossas províncias, né? Até a chegada do Atila. Que provavelmente a gente vai receber uma pressionada muito forte dos Hunos aí. Enquanto isso, nosso trabalho é fortificar o máximo possível das cidades e das fronteiras. Pra segurar a horda dos Hunos de entregar em nossos impérios, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano. Até a próxima e falou!